Olá, pessoas. Bom, vamos lá. Nós falamos agora há pouco sobre Mindset, sobre como é que você está pensando no dinheiro. Se é dinheiro por dinheiro. Agora você já... Vamos... Próxima fase. Você já ganhou dinheiro. Já ganhou dinheiro, já tem dinheiro. Vai fazer o que agora? Você já tem o seu negócio, já é produtivo, já tem acesso a valores materiais. O que fazer agora? Está tranquilo, você tem família, está tudo em paz, né? Qual é o próximo passo? As pessoas. Ninguém ganha nada sozinho. Você precisa das pessoas. Você precisa ter um time, constituir equipe, passar o seu aprendizado, passar a sua vivência para novas experiências, agregar pessoas, delegar, compartilhar, fortalecer tudo que está à sua volta. Você precisa prestar atenção nas possibilidades. Através delas e das pessoas é que vão ser geradas as oportunidades. Então, se você já está nesse estágio, preste atenção nos outros. Compartilhe. Cuide de mais alguém. Você vai se fortalecer à medida que não depender só de você. Nós somos interdependentes. Você já chegou lá? Então, se firma no seu degrau, dá a mão e puxa mais alguém. Você vai ver que isso vai fortalecer você como pessoa. De dentro para fora. Seja empreendedor. Pense no próximo. Juntos nós podemos muito mais. Valeu, gente! Isso chama-se construção. Mais eu quero ter joie-po. darle nãoоловнее à fora. Vamos lá? E vamos lá. Vamos lá? Alla? Vamos lá?